O silêncio no deserto, deserta a raiva Estamos sós e nenhum de nós Sabe exatamente onde vai parar Mas não precisamos saber pra onde vamos Nós só precisamos ir Não queremos ter o que não temos Nós só queremos viver Sem motivos, nenhum dejetivos Estamos vivos e é tudo, é sobretudo a vida Quando eu vivia e morria na cidade Eu não tinha nada, nada a temer Mas eu tinha medo, eu tinha medo dessa estrada Olhe só, veja você Que quando eu vivia e morria na cidade Eu tinha de tudo, tudo ao meu redor Mas tudo que eu sentia era que algo me faltava E a noite eu agotava e chocado de suor Não queremos ter o que não temos Nós só queremos viver Não queremos aprender o que sabemos Não queremos nem saber Sem motivos, nem objetivos Estamos vivos e é só Só merecemos a lei Pra infinitar Mas enfim, garoto, o vento canta uma canção Dezes que uma banda nunca toca sem tensão Bem diga, garota, será escravo uma prisão Sem as bills que nem pode ter condição Mas nem por isso ficaremos parados Com a cabeça nas nuvens e os pés no chão Tudo bem, garota, não adianta mesmo ser livre Se tanta gente vive sem ter como comer Estamos sós, não tem nenhum de nós Sabe onde vai parar Estamos vivos, sem motivos Mas se motivos temos pra estar Atrás de palavras escondidas Mas entre guias do horizonte, peça, vai, vai Sirenzosa! Eu vejo o horizonte tremor Eu tenho os olhos úmidos Eu posso estar completamente enganado Eu posso estar correndo Do lado errado Mas a dúvida é por isso, por quê? E é imitivo ter certeza Eu vendo as placas Dizendo não, morra não Não morra não Não fulgue, eu vejo as facas Contando o horizonte Elas parecem facas De dois, dois, dois E é imitivo ter certeza E é o que se postou Vai continuar ao mundo É tão confusa quanto a América Central Por isso não me acuse de ser debcutal Escute, garota, passamos um trato Você descreve o trevão em seu caro Tua distrata que eu Você não tem, não tem de mim Com o mesmo pintolado Mas eu não sou à toa Eu não tô à toa Do teu lado Por isso, garota, passamos um pacto De não usar a highway pra causar impacto Cento e dez, cento e vinte, cento e sessenta Só pra ver Até quando o amor aguenta Na boca em vez um beijo, um chiclé de menta E a sombra do sorriso que eu deixei Onde foi que eu deixei? Tomado as culpas da Da infinita Da infinita Você me faz Correr demais Os riscos dessa highway Você me faz Correr atrás Do horizonte dessa highway Ninguém por perto O silêncio no deserto O deserto é da noite Estamos só Do horizonte de nós Sabe exatamente onde vai parar Onde vai parar? Onde vai parar? Onde vai? Onde vai? Mas onde vai? Mas onde vai? Mas onde vai? Mas onde vai? Onde vai parar? Mas onde vai? Você aqui se tudo vai parar Na infinita E vida E vida